Senhora de senhoras, com gentileza, bota a mão pra cima aí, Salvador Quem sabe canta, vai Tem gente dançando, tem gente cantando, tô vendo o meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira, atrás do bloco do gigante Tem gente dançando, tem gente cantando, tô vendo o meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira, responde como é que é? A favela é comigo Carnaval é comigo Se você tá comigo Quero ver, quero ver, quero ver Senhoras e senhores, feitas de verão Joga a mão e se medir O dono da porra toda Chama no cilindro Mas o dono da porra toda O dono da porra toda Joga a mão pra cima e diz o quê? O dono da porra toda O dono da porra toda Mas o dono da porra toda O dono da porra toda Tem gente dançando, tem gente cantando, tô vendo o meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira, atrás do bloco do gigante Tô vendo o meu povo feliz Responde com as mãos em cima A favela é comigo A favela é comigo Carnaval é comigo Se você tá comigo Quero ver, quero ver, quero ver Assim também Faz o L, faz o L e grita Chegou! O dono da porra toda Mais o dono da porra toda O dono da porra toda Joga a mão pra cima e diz o quê? O dono da porra toda O dono da porra Vubora, vubora Mais o dono da porra toda 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 Chegou! Comendo o mundo na quebradeira do GG! Vendo a levada Faz o L Vem ser feliz Vem ser feliz O balanço do pagode de Salvador, Bahia Homens e mulheres Chama no sumir Pro alto, pro outro Pro alto, pro outro É diferente, é o que sim Preste atenção, meu povão Que vai começar a quebradeira Preste atenção, meu povão Que vai começar a quebradeira Um, dois, três, três Um, dois, três, três Deixa bater, deixa bater, vai Deixa bater que tá gostosinho Deixa bater que tá gostosinho Um, dois, três, três Quebra, 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 que Quebra, 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 quebra Quebra, quebra Já manda saber o que que ela vem Quebra, 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 quebra Se liga no grito É vocês, meus sonhos Deixa bater, deixa Deixa bater que tá gostosinho Deixa bater que tá gostosinho Deixa bater que tá gostosinho Imagina isso no bloco do Danas Puc Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Chega Chega Quem gostou faz o L, faz o L Faz o L, pina de verão Cadê o grito das solteiras? O GG tá aí, hein? Let's go O bailão parou Quando ela chegou Caiu o meu queixo Quando ela rebolou Ela é plumada na frente e atrás Pô, 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 poderosa demais Ela é plumada na frente e atrás Pô, 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 poderosa demais Copo na mão, juízo no chão Capo na mão, juízo no chão Joga pra cima, galera Desce aê, desce aê Esse rabê tão jejum Desce aê, desce aê Desce aê que o pai quer ver Desce aê, desce aê Esse rabê tão jejum Desce aê, desce aê Desce aê Desce aê Desce aê que o pai quer ver Desce aê que Desce aê que o pai quer ver Desce aê, desce aê A melhor das menores Quem vai pro baile da Santinha de Verão aí Se liga no pinta É diferente, é mais gostoso O bailão parou Quando ela chegou Caiu o meu queixo Quando ela rebolou Ela é tunada na frente e atrás Pô, 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 poderosa demais Pô, 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 poderosa demais Copo na mão, juízo no chão É puta, puta, pra pouco, paredão É muita, puta, joga aí Desce aí, desce aí Desce aí Leva o tribo, botão Desce aí E esse rapeta é o jejum Bate na palma da mão, por favor Palma da mão, vem, vem Palmas, 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 palmas pra você Palmas, palmas, palmas E é isso Palmas, 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 palmas Joga pra cima Que vai nas furturas O bloco do Neira Desce aí Desce aí Esse rapeta é o jejum Joga pra subir Fica lá, vem, vem, vem E esse rapeta é o jejum Desce aí E desce aí Que o pai quer ver Esse rapeta é o jejum Desce aí Que o pai quer ver E esse rapeta é o jejum Bate na palma da mão, só mais uma vez, por favor Vai, vai, vai Palmas, 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 palmas pra você Alô? Tudo bem? Aham Agora pensando que eu sou o quê Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola com os teus Já que já deu pra você Comece aí Eu te lidei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tá com outro copadinho E quem mandou-me sem brincar E foi sentar em outro lugar Certo, certo, certo E quem mandou-me sem brincar Olha o brega-fung no pinta de verão Vai, come Tome, 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 tome Lega funk Senhora de senhores, bota a mão pra cima Anitta Só pensando que eu sou o quê Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com voz de azê Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo E você correu a palma gostoso Quem tá perdendo é você Foi Te liguei, né? Vitor, poupadinho Tudo bem, tô com outro copadinho Te liguei, né? Vitor, poupadinho Tudo bem, tô com outro copadinho E quem mandou-me sem brincar Eu tô sentando-me sem brincar E quem mandou-me sem brincar Eu tô sentando-me sem brincar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta Tá chegando o carnaval, Salvador! Oi Te liguei Tudo bem? É, Vitor, poupadinho Imagina o país Eu te liguei Vai no trezinho Vai no trezinho Vai no trezinho Eu tô sentando-me sem brincar E quem mandou-me sem brincar Eu tô sentando-me sem brincar Bota a mão na cabeça E vai sentando Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta mais Senta, senta Yeah, yeah Oi, tudo bem? Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou pra namorar Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou pra namorar Sabe por quê? Joga as duas mãos e diz É, Vitor, poupadinho É mais uma do GG E Matheus Fernandes Bota pra cima Menor das melhores E a guitarrinha Aí, Cardinho Ei, faz o Lely Faz o Lely Sabe que é voz, velho Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sou dângulo Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sou dângulo Pra namorar comigo Tem que entender Como é que é? Sabe por quê? Sabe Joga a mão e se medir Esse é o Lodinho, meu querida É porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma essa danada Toma essa danada Por nada eu apareço na balada Por nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma essa danada Toma essa danada Mas esse é o problema E eu vou ter que te contar Esse é o problema E eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe? Joga as duas mãos e diz É porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Toma a sacanada, toma a sacanada Do gato eu apareço, rapa É porque eu amo a cachorrada, eu amo a gente E o soninho, atualmente, no Brasil inteiro explodindo É mais uma do GG e Matheus Fernandes Fortaleza, Ceará, Salvador, Bahia, Brasil Se liga no pinda, é outro suíno Olha a dança do sonângulo Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou sonângulo Pra namorar comigo Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou sonângulo Pra namorar, quero ouvir vocês, por gentileza, vai Sabe por quê? Sabe? Joga as duas mãos e diz É porque eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Toma, toma, toma a sacanada Do nada eu apareço, rapa Do nada, do nada eu apareço no frio da de verão Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Siga o índio, siga que eu já fui a melhor dança É pra tocar no paredão Quem gostou faz o L Essa é boa, essa é boa Essa lembra muito isso aqui, sambão na praia É mais uma do GG Ô tá pegando, tá estourando Ô no Brasil, geral tá comentando Deixa eu ouvir que é melhor É que filho chora e mãe não vê Por isso não tem medo Cabecinha, cinturinha Pra frente, toma, toma Cabecinha Na frente, toma Toma, toma, toma Toma, toma Que é isso? Não siga, não, faculdade, xará Que é isso? Cabecinha, cinturinha Pra frente, cabecinha Cinturinha Toma, toma Em cima e embaixo Aqui, aqui, aqui Subiu, desceu Subiu, desceu Movimento geral, geral Geral, geral, aprendeu Subiu, desceu Subiu, desceu Subiu, desceu Pra cima Ô cabecinha, cinturinha Cabecinha, cinturinha Pra frente, toma Toma, toma Que toma Toma, toma Bora, Céssio Bora, xará Bora, vida Toma, toma Que toma Toma E esse solinho Olha o sambão do GG Baile da Santia de Verão Carnaval 2020 Vem com o gigante Vem com o gigante Ô tá pegando Tá estourando Eu do Brasil Geral tá comentando Deixa eu ouvir Que é melhor Ó que filho Chora e mãe Não vê Por isso Vai, vai, vai Ô cabecinha Cinturinha Ô cabecinha Cinturinha Cinturinha Toma Faz a dança Faz a dança Geral Cabeça e cinturinha Vai, vai Ô cabecinha Cinturinha Pra frente Ô cabecinha Cinturinha Toma 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 Imagina do lado da corda Aquele trenzinho Aquele trenzinho Pra frente Toma Toma Quem tá livre Leva e solto Vibrando Só amor e paz Bota a mão pra cima Por gentileza Léo Santana Atitude 67 Que alegria Você liga no papo Me deixa sem horário Me deixa sem limites Me deixa sem saber de nada Que eu aceito o convite Me deixa sem resposta Me deixa sem juízo Que os meus problemas Eu resolvo comigo Nem tem que nem tem Que hoje eu tô legal Não quero atrasar ninguém Eu tô bem de astral Se você não tá Nem sem me incomodar Com esse seu papo novo Eu tô no mesmo Eu gosto de ser solto De ser sem compromisso Eu gosto de aumentar O volume o mais alto possível Eu gosto de ser solto O que você tem com isso Se perguntar como é que eu tô Eu só Joga a mão em cima e diz Solto, 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 solto Solto, solto, solto Solto, solto, solto Eu tô solto Eu tô solto Quem tá feliz Bota a mão pra cima Aê Solto, solto E vai de boa Solto, solto, solto Eu tô solto Vou chegar aí Me deixa sem horário Me deixa sem limite Me deixa sem saber de nada Que eu aceito pra mim Me deixa sem respeto Me deixa sem juízo Que os meus problemas Eu resolvo comigo Nem tem que nem tem Que hoje eu tô legal Não quero atrasar ninguém Eu tô bem de astral E se você não tá Nem me incomodar Com esse teu papo torto Que eu tô no meio Do povo solto Solto, solto Eu gosto de ser solto De ser sem compromisso Eu gosto de aumentar O volume O mais alto possível Eu gosto de ser solto Quem tá muito feliz Joga a mão, joga a mão Joga a mão pra cima e diz Solto, solto Solto, solto Que é isso? Solto, solto Eu tô solto Eu tô solto Eu tô solto Solto, solto Eu tô solto Isso é o inglês Solto, solto Muito bom O Gisela Joga a mãozinha pra cima Pro lado Pro outro e diz Solto, solto Muito obrigado Esse é o clima do Cibiga no Pinto É de verão É diferente É gostoso É o teu solto É o teu solto É o teu solto É o teu solto Léo Santana Atitude me assete Seu inglês no Pinto Solto, solto, solto É o teu mundo solto É o teu mundo solto Léo Santana Atitude me assete Eu não traio ela não Sim, gente Meu Deus Não largo ela de mão Nosso amor é constante Meu coração Nascemos um pro outro Nascemos um pro outro Contigo Agora o mais alto que você puder Calibre o copo Calibre o copo Que hoje é dia Bota pra cima Que é mais uma do GG Vem carnaval Vem baile da Santinha de Verão Vem, vem, vem Quem ama putaria Bota a mão pra cima Eu não traio ela não Nunca vou separar Não larga ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nascemos um pro outro Contigo é mais gostoso Eu quero é todo dia Quem tá feliz Não pinta Bota a mão pra cima Eu disse Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mão Eu quero ouvir Salvador Eu te amo Putarinha Calibre o copo Que hoje é dia Descendo na puta Eu não traio ela não Nunca vou separar Não larga ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos um pro outro Contigo é mais gostoso Joga a mão Eu te saio do chão Calibre o copo Que hoje é dia Descendo na puta Calibre o copo Que hoje é dia Descendo na puta Calibre o copo Que hoje é dia Eu vou na puta Calibre o copo Que hoje é dia Descendo na puta Calibre o copo Descendo na puta Coisa ali Não traio ela não Canta junto Nunca vou separar Não larga ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos um pro outro Contigo é mais... Eu quero ver o Se Liga no Pinda cantando Eu te saio do chão Quem custa o Léu Santana Faz o L Aí faz o L Joga a mãozinha pra cima Joga a mão em cima Vem com nós Mais uma vez Eu quero ouvir Eu te saio do chão Calibre o copo Que hoje é dia Descendo na puta É mais uma vez Calibre o copo Que hoje é dia É mais uma vez Calibre o copo Desce que hoje é dia Eu vou na puta Calibre o copo Que hoje é dia Descendo na puta De novo Eu te saio do chão Eu te saio do chão Eu te saio do chão De novo Eu te saio do chão Ai, 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 ai Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Só vale se geralmente eu dança Vai Oh, rala, 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 rala Na boca da latinha Olha, segura a danadinha Oh, rala, 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 rala Oh, rala, 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 rala Na boca da latinha, negou Vai no cima, vai no cima Essa menina, muito sapeca Na latinha vai dar uma ralada nela Muito sapeca Na latinha vai dar uma ralada nela Tá gostosa, é pra descer Gelada é pra beber Se tá gostosa, é pra descer Gelada é pra beber Gelada é pra beber Bota a mão na cabeça, mão na cabeça Rala, 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 vai Rala, rala, eita, eita, eita Na boca da latinha Olha, segura essa menina Oh, rala, 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 rala Oh, rala, 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 rala Boa vista do Lombardo A Negona Mais a Negona do Pelô Do Curuzio também Que já virou sucesso Preferência nacional Bota a mãozinha na cabeça Tá legal Pão na cabeça Pão Amo vocês, meus fãs Mão na cabeça Bota a mão na cabeça Leva o tribo todo Bora Na boca da latinha A melhor das melhores Vambora Olha assim por essa menina Chama no seu amigo que ela vem Galera Aí, ó Se teu ex não te quis Baile Tu vem ficar comigo só por um momento Agora só vai no chão Vai, 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 vai Vai, desce, 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 desce com tensão Senta, 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 vai gravando Vai na minha E sem essa gente fica dividida Troca amor por putaria E vem A marriage Tira, senta, desce, desce, desce É outro swing É diferente E vai gravando Vai na minha E sem essa gente Ficação Dividida Troca amor por putaria E vem Vou tirar a vida, vai Uh, dananão, uh, dananão Yeah, 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 yeah Subir a melhor, a melhor dançar Subando, subando, yeah, yeah Uh, dananão, uh, 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 uh Yeah, nah, nah, nah DJ Talk Uh, dananão Come on Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Yeah Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, dada, 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 dada Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Yeah, ô menina levada Sinto meu perfume quando eu tô na estrada Sabe não resista a sua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Yeah, solta a voz! Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Prega funk, pagodão Eu disse 1, 2, vai, vai, vai fundo De nada, dada, 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 dada Chamando sorrimos E ela é uma java Da, 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 da Sim, é melhor Sim, é que eu já fui Chama no cibico e cala, vem, 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 vem Dá um balancinho, dá um balancinho Dá um balancinho, dá um balancinho Ei, 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 ei Tá chegando o carnaval, abraça o seu amigo Faz de conta que estamos atrás do trio do GG Abraça o amigo e pula com ele Vai, e pula com o amigo E pula com o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Um, dois Um, dois, três, seis Deixa o papo e deu-te abrir Ei, traçou Outra quê? Pela DC, DC Os digitais influências de Salvador, Bahia Sim, é, sim, é, sim Se tem chandão Se tem tequila Se tem chandão Se tem tequila Vai no Vira Vira, Vira Vai no Vira E pra ela Descer, DC Ou pra ela Descer, DC Descer, DC É diferente É a trouxe Chama pra subir que ela vem Enche o copo Opa, que Ela descer, DC Pra ela descer, DC Ela Vem, 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 vem Enche o copo E deixa a virita bater Vocês podem colocar as mãos em cima, por favor? Por favor Joga tudo de ruim aí, ó Dá um tchau pro meu Instagram É, mostra a energia da gente, Bahia Galera da praia Lá, Xera Vamos lá, vamos lá Povo da praia Dá um tchau pro meu Instagram aqui, por favor É Respeita nós Galera aqui de trás também Bota a mão pra cima Os artistas do PIDA Tem digitais influências de Salvador ali, ó É Respeita nós Segura a mão de cima, vai Joga a mãozinha Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima E balança pro lado Pro outro Solta a voz Eu não traio ela, não Diz Não larga ela de mão Não larga ela de mão Nosso amor é Meu coração Meu coração é Nascemos um pro outro Contigo é mais E o refrão, como é que é? Meu dia Com Carinha Vai Calibre o copo E hoje é dia Descendo na Carinha Descendo na Carinha Calibre o copo Meu dia Descendo na Carinha Diz 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 Joga a mãozinha pra cima Geral Joga 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 a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Quem tá feliz O PIDA de verão Que curte o Nelson Santana Faz o L Faz o L E salta a voz Eu te amo O PIDA de verão Calibre o copo Que hoje é dia Que hoje é dia Calibre o copo Desce Que hoje é dia Eu vou na putaria Joga pra cima Que que ela vem Calibre o copo Que hoje é dia Joga a mãozinha pra cima Obrigado Salvador Obrigado Salvador Joga Desligue no pingo Vamos lá, vamos lá, vamos lá.